No refrão de hoje, você conhece a história e trajetória da cantora cearense Mirla Muniz. Graduada em música pela Universidade de Brasília, já gravou cinco CDs e dois DVDs. O mais recente, Notícias do Brasil, leva também o nome da música cantada por ela no programa. Nesta parte da entrevista, Mirla fala da riqueza que é a cultura brasileira. Para você, o que o Brasil perde quando ele deixa de divulgar, de tirar a sua cultura do interior e está mostrando para todo o Brasil? O que o país perde quando para de fazer isso, quando não faz isso? O que a gente vê no momento atual é realmente muito triste. A falta de consistência, de sustância, como diz na minha terra lá, do que é feito hoje musicalmente nesse país. Porque existe um Chico Buarque, um Tom Jobim, e existem essas coisas hoje que não têm nome. E como as pessoas não têm acesso a esse conhecimento, acabam absorvendo isso que não é tão bom. É o momento de se pensar o que fazer. E como artista, isso deve te angustiar. Com certeza, sim. A gente fica sempre querendo saber que diferencial pode ter em relação a essas coisas. O que você pode fazer, qual a diferença que você pode fazer para as pessoas. Eu tento passar para as pessoas essa coisa mesmo. O que eu posso dar para elas é essa verdade. E ensinar o meu canto, cantar junto, aprender junto, que eu aprendo sempre, todos os dias com os meus alunos, quando eu estou fazendo os meus shows também, em todas as culturas que eu tenho visitado, é aprender. O acesso à arte e à cultura, o papel da arte e da cultura é uma forma também de determinar a cidadania. E tudo que vem para trazer a cidadania tem que ser um direito também, não é, Mirla? É. Eu trabalho em uma escola pública, então eu tenho uma aluna que é da Ceilândia, Ivani Ferreira, que inclusive está no meu DVD. Ela fez um funk chamado Funk da Ivani, misturou o funk com o ritmo do Nordeste, que é o chachado. Olha, que maravilha. Então ficou muito interessante, porque também não deixo de valorizar a cultura dela, vinda de onde veio, mas aí meio que digo que vou ensinar para ela como é que se faz o chachado também com o funk. Então ficou uma grande fase. Eu vim cantar o coco, eu vim cantar repente, no ritmo do funk vou cantar para essa gente. Nós apresentamos a cultura brasileira, vamos tocar no pandeiro, tocar coco e agradar. O engraçado é que o coco está baiana, canta índia e cigana, todo mundo quer cantar. Mirla, e o que você fez para romper essa barreira do deslumbre para o litoral e, vamos dizer assim, de um certo, não vou dizer descaso, mas de um certo desconhecimento, uma certa ignorância da cultura do interior? Você que veio lá do Ceará e que canta as coisas da sua terra e de todo o Brasil, o que você sentiu? Você teve alguma dificuldade ou como foi a sensação que você teve de romper essa barreira, que não deixa de ser uma barreira cultural dentro do seu próprio país. É engraçado que a gente ainda sente isso, é incrível dizer, mas ainda existe um preconceito, sabe, contra várias coisas na cultura do nosso país que é tão horrível. Um argumento é que o nordestino sofre muito preconceito. Precisamos então entender um pouco esse processo. O preconceito é alguma coisa que você tem e acaba gerando uma forma específica de discriminar, de deixar-los à margem desse processo. Não é uma coisa tão escancarada, mas ela fica velada. Então as pessoas nem sempre comunicam que tem esse determinado tipo de preconceito. Por que isso aconteceu? Muito provavelmente, ao longo da formação industrial do nosso país, lá nos anos 50 do século passado, vieram para o sul do Brasil, principalmente para o centro-sul, os imigrantes nordestinos que não tinham bom acesso à educação, não tinham acesso à renda, e se obrigavam a trabalhar como trabalhadores braçais e moravam nas periferias das grandes cidades, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e os grandes centros brasileiros. E como brasileiros sempre teve uma formação bastante elitizada, apesar de não sermos elites, mas as diversas camadas que comandavam as relações sociais no Brasil, tinham essa visão um pouco mais, vamos dizer assim, preconceituosa. Você passou por isso? A música nordestina, de alguma forma, é vista ainda com certo preconceito. E até por isso que eu insisto, tenho formação lírica, sei cantar, canto o erudito, mas o que eu canto é a minha raiz, é a minha aldeia, e eu acho maravilhoso. Canta a sua aldeia e será a sua universal, não é? Canto, exatamente. A Cedisouça fazia muito bem isso, eu adoro também. Mas essa dificuldade mesmo, sabe? De poder cantar o que você acredita no centro-oeste, no Brasil inteiro, e ficar sempre estigmatizado, sabe? É cantora de forró, não é forró, é uma música nordestina, é uma tradição. Assim como o samba é cantado no Rio de Janeiro, o samba também é nosso. Quer dizer, o Brasil tem que unir tudo isso como o seu, não tem que desapropriar ninguém da sua terra, da sua cultura. E eu tenho muito orgulho de cantar essa música. Quer dizer, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, são expoentes disso tudo, e quem há de negar que são maravilhosos, que são os nossos divulgadores maiores dessa cultura. Você acha que faltam políticas públicas suficientes para estar mudando essa situação, mudando essa realidade? É, com certeza. Acho que o artista ainda teria que ter esse lado mais político mesmo, de união, sabe? De estar lá lutando mesmo pelos direitos. Acho que a gente ainda é meio desarticulado nesse sentido, sabe? O cinema, por exemplo, tem muito mais articulação, eles estão sempre mais voltados para essas políticas culturais. E a música ainda está meio perdida, todo mundo meio que procurando o seu espaço, mas ninguém vendo o todo, tentando unir isso tudo desse caldeirão. Não, e esse caldeirão é refletido não só na música, mas no cinema, na literatura, na fotografia, no teatro. Com certeza. Um teatro acreano, vamos dizer assim, e a gente não conhecer. Agora, parafraseando esse trecho da música, uma notícia está chegando lá do Maranhão, não deu no rádio, no jornal ou na televisão. Veio pelo vento. Veio do vento. Veio de boca em boca. Veio do ouvido, de ouvir o vento. De qualquer maneira, os meios de comunicação, eles são fatores determinantes para a divulgação dessa, desse Brasil interiorizado, não é mesmo? Com certeza. Inclusive, eu fiz um filme, uma longa-metragem com uma atriz principal e cantora, o Rosenberg Cariri, que é um cineasta cearense. Cearense não, brasileiro, porque não existe cineasta cearense, brasileiro, o Brasil é um só. E aí eu cantei nesse filme, nesse longa-metragem, e aí a gente vê que o espaço que se dá para o cinema brasileiro pode estar maior, mas, por exemplo, para o cinema nordestino, sempre tem as cotas maiores para o Eixo Rio-São Paulo. Então, tudo isso realmente é uma luta, mesmo dentro de um Brasil que é tão grande, tão diverso, mas ainda é muito difícil de divulgar. E o boca a boca? Essa notícia que vem pelos ventos. O que seria, então? Acho que vem dizendo que tem gente boa espalhada por esse Brasil inteiro e que vai fazer desse lugar um bom país. Eu acho que a gente tem que acreditar nessa força do povo, nessa força do artista, nessa força que a gente tem dentro, que é a nossa verdade, que é a nossa fé, essa esperança desse Brasil que vai ser melhor. Eu acredito que o interior do Brasil tem a riqueza, sim. Temos cachoeiras, temos a música sertaneja, temos várias outras coisas. O interior do Brasil tem, sim, riqueza cultural. Nós temos o folclore vasto, o folclore rico. Nós temos, no interior da Bahia mesmo, nós temos tanta coisa boa que tem que ser cultivada e que nós precisamos passar para as novas gerações. E no interior do Brasil existem infinitas riquezas culturais, tanto na música como no folclore. A gente tem que valorizar tudo isso que nós temos aqui mesmo.